Olá tudo bem com você seja bem-vindo para mais um vídeo no canal meu nome é Victor do canal Horta na varanda e hoje gente nosso vídeo tá lindo e maravilhoso de espetáculo sabe porquê porque eu quero te explicar o que alho vai fazer nessa tua planta presta atenção em toda dica em todo passo passo a passo em toda técnica que eu vou te mostrar sobre esse alho e eu tenho certeza que a partir de hoje com esse vídeo você vai começar a adaptar alho nas suas plantas mas antes para você que tá chegando esmaga no like compartilha com o máximo de pessoas e é lógico é novo caiu de paraquedas inscreva-se no nosso canal vem com a gente então vamos lá Victor mas para que que serve alho nas plantas é o seguinte o alho para você que tá começando no mundo da jardinagem tá plantando no vaso agora tá tendo planta que tá com folha enrugada tá tendo planta que tá com folha comida tá tendo aqueles mosquitinho voando para planta tá tendo fungo aqui dentro da terra do teu vaso eu vou te ensinar uma coisa mais do que especial para você fazer com alho para você acabar com esse tipo de problema vou te ensinar fazer uma calda de alho maravilhosa para você que tá iniciando no mundo da jardinagem tá bom o que que a gente vai fazer agora a gente vai pegar três dentes de alho pode ser com um casca mesmo pode ser descascado a gente separa a gente vai amassar ele bem amassadinho vou macerar ele bem bacana tá depois disso a gente pega 300 ml de água que seria um copinho de xícara a gente pega esse alho que tá macerado a gente vai deixar aqui dentro a gente vai deixar de molho mais ou menos dois a três dias passou esse dia vai ficar desse jeitinho aqui olha só a água vai totalmente mudar de cor gente daqui tá super forte o cheiro tá em excesso tá bem forte mesmo em pedido e praga nenhuma vai chegar na tua planta se você passar isso aqui nela tá que a gente vai fazer agora a gente pega o todo mesmo a vasilha a gente vai coar essa solução porque a gente vai colocar no borrifador para começar a aplicar nas plantas cor bonitinho gente só como ela fica numa consistência um pouco mais forte a gente vai colocar no borrifador e eu vou te dizer o modo correto de aplicação e pronto gente colocou no borrifador a gente simplesmente aplica em toda nossa planta que tá com praga principalmente pulgão com chonilha aqueles mosquitinho que ficou sobrevoando as plantas isso daqui é excelente porque ele afungenta tá além de tudo ele combate também victor mas eu tenho praga aqui fungos na minha terra que que eu faço posso aplicar direto na terra pode pode aplicar perfeitamente só que o melhor mais indicado você fazer o seguinte pega os três dentes de alho você coloca na terra e enfim tá lá embaixo assim ó porque depois ele vai se decompor quando ele se decompor ele vai liberar o cheiro dele né além de tudo o alho ele afungicida e ele vai até brotar um alhozinho aqui e isso ele vai ajudar a combater o fungo que tem por baixo nematóide outro tipo de fungo também pode até aplicar aqui sim por cima você tá com aquela terra meio branquinha que é fungo também e você vai dar uma lavada geral na tua planta desse jeitinho assim ó qualquer tipo de planta tá tá com problema de gafanhoto de lesma ele afungenta por conta do alho ser aquele cheiro bem fedido corre aqui para experimentar e esmaga nesse like para você que tá aqui no finalzinho comigo compartilha este vídeo com o máximo de pessoas para gente tá levando essa dica e essa ideia para os outros iniciantes que estão começando o ramo das plantações se inscreva no nosso canal e aproveita conta aqui no comentário onde você tá assistindo nossos vídeos tá bom Vigito Horta na varanda até a próxima corre para aplicar gente pode aplicar todo dia um pouquinho tá vídeo tá bom 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 Vamos lá.